E aí rapaziada, tudo certinho? Tudo tranquilo? Como já sabem, toda quinta-feira aqui no canal Floripa na Moto, vamos falar de lugares interessantes para apreciar uma saborosa refeição. Sempre comigo comentando e mostrando imagens do ambiente. E hoje iremos falar de hambúrguer. Quem não gosta da famosa carne entre fratias de pão? Difícil alguém não gostar. Eu particularmente não conheço ninguém que não goste de hambúrguer. O que poucos sabem é que o hambúrguer, apesar de ser visto como uma invenção norte-americana, ele chegou aos Estados Unidos pelas mãos de imigrantes alemães, vindos do arredores... Vindo dos arredores de hambúrguer, daí o nome hambúrguer. Porém, os americanos adicionaram aí alguns ingredientes, colocaram a fatia de pão e pronto, surge o hambúrguer que conhecemos hoje. Mas vamos ao que interessa. Usina do hambúrguer. Uma lanchonete nova, localizada na Avenida Engenheiro Max de Souza, em Polqueiros, ali onde era a Videoteca e o Cine Burger. E sinceramente foi um dos melhores hambúrgueres estilo gourmet que eu já comi por aqui. A carne deles é muito saborosa, o tempero é na medida certa e além disso, o preço ainda é muito atrativo. No dia que eu fui lá, talvez falta o hambúrguer de alcatra, então eu comi o hambúrguer de contrafilé. E uma palavra define ele. Sensacional. Eles ainda possuem o hambúrguer de costela, alcatra, linguiça plumenal, cordeiro e vegetariano. Já ia me esquecendo também da batata rústica, que combina demais com esse hambúrguer. Vale a pena conferir esse estabelecimento no continente de Floripa. Usina do hambúrguer. Fique então agora com as imagens que eu fiz lá na usina. Fique então agora com as imagens que eu fiz aqui. Fique então agora com as imagens que eu fiz aqui. Fique então agora com as imagens que eu fiz aqui. Só de ficar aqui falando nesse vídeo do hambúrguer e lembrando dele, já me deu uma baita de uma fome E vocês aí, curtem hambúrguer? Qual é o seu preferido? Deixe um comentário aí embaixo Curtiu o vídeo? Então dá um joinha, não custa nada Comenta também o que achou da usina do hambúrguer Nos vemos na semana que vem Um grande abraço e tchau!